Aê DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrente Bate da sol, vocadão Bate da sol, vocadão Vuca, vuca, vocadão Bate da sol, vocadão Vuca, vuca, vocadão Como, 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 como Ela trava por cento, ela trava por cento, ela virou Mas esse é o papo do RB, você é suca mulherada